A privatização da Eletrobras foi o tema da primeira palestra do ciclo de debates A Crise da Engenharia Nacional, que acontece de 18 de outubro a 22 de dezembro, promovido pelo CREA-RJ com o apoio do Clube de Engenharia e CENGRJ. A série objetiva a discussão da atual crise do setor de engenharia para criar uma massa crítica no sentido de buscar alternativas para a geração de empregos para os engenheiros. Ao abrir o ciclo, o presidente em exercício deu as boas-vindas aos presentes e apresentou os palestrantes. O mediador do evento, o engenheiro de Minas e Geólogo Sebastião Soares, justificou a presença do físico Luiz Pinguele Rosa. O professor Pinguele é uma das figuras emblemáticas do setor elétrico no Brasil. E não é por acaso. Ele construiu esta trajetória dele, construiu esse perfil que ele tem, e essa trajetória, à custa de muito estudo e de muita presença em todos os momentos em que era necessário. Para o economista e engenheiro Ronaldo Bicalho, a privatização da Eletrobras está mal explicada. E a pergunta que se faz é, bom, a privatização, ela ajuda a resolver os problemas do setor elétrico brasileiro, porque o setor elétrico brasileiro tem uma agenda grande, ou, ao contrário, ela dificulta você resolver os problemas. Então, eu acho que essa discussão, ela se dá no âmbito da qual é a agenda do setor elétrico brasileiro. Então, essa é a questão importante. Qual é a agenda do setor elétrico brasileiro? E em que medida a privatização, ela contribui para isso? Se a gente pensa na agenda do setor elétrico brasileiro, se a gente pensa na agenda do setor elétrico do mundo, hoje, a gente não sabe como vai ser essa transição. A gente sabe que tem desafios tecnológicos imensos, tem desafios organizacionais imensos, econômicos, regulatórios, institucionais. Daí, o que você observa? Diante desses desafios, diante desses custos sociais, políticos elevados, a presença do Estado, e não a saída do Estado do setor elétrico. Porque ninguém tem a ilusão de que a transição elétrica vai ser feita pelo mercado. Então, o que você observa, Alemanha, Inglaterra, China, os grandes países, é a presença do Estado nessa transição. Já o físico professor, diretor da COP, o FRJ, e que já presidiu a Eletrobras, Luiz Pinguele Rosa, propõe uma aliança com os governadores do Norte e Nordeste para frear o processo. Nós temos tido debates na universidade, no Clube de Engenharia, esse agora aqui, deve haver outros no Brasil, mas é importante tentar nos articular com os governadores do Nordeste, que não estão concordando com a privatização da chefe. Já se manifestaram e o ministro minimizou essa manifestação, dizendo que é inviável. Para o presidente em exercício do Conselho, engenheiro mecânico Paulo Mettri, o ciclo é uma oportunidade de se encontrar uma saída para o alto índice de desemprego na engenharia. Nós estamos num país com desemprego altíssimo. De todos os tipos de profissões, há muitos desempregados. Na classe dos engenheiros, são cerca de 50 mil desempregados. Precisa haver uma política de geração de emprego, uma política de crescimento econômico. E esse ciclo de debates, você pode ter certeza que é um resumo de como chegar a nós termos a volta do crescimento econômico. O tema da próxima palestra é o resgate da Petrobras para os brasileiros, que acontece no dia 25 de outubro, às 5 da tarde, no auditório do Conselho. Obrigado. Obrigado.